Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, aqui nós temos que vai falar da arca do Senhor. A arca era o símbolo de Deus com Israel, ali dentro estava os 10 mandamentos, estavam outras coisas e a arca era santa. Não precisava de ajuda de ninguém. Quando os filisteus venceram Israel numa batalha, e venceram por quê? Porque havia pecado. O sacerdote Eli, era como o rei da nação na época, não vigiou os filhos dele, estava fazendo coisa errada. E o que aconteceu? Os filisteus mataram os dois filhos dele. Quando chegou a notícia, ele estava com 98 anos, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Uma série de eventos iam levar a arca embora.